O confronto comemorativo de aniversário entre os Masters de 40, 50 anos ou mais recebeu nomes como Jota Lopes, Vandu, Orlando, Serginho, Elzo e outros que marcaram uma era no time. Isso aí é gratificante porque acontece o seguinte, esse encontro que é um encontro das lendas foi programado justamente para a comemoração dos 93 anos da Caldense, que durante esse mês de setembro, de primeiro até o dia 30 de setembro, nós faremos diversos encontros, diversos programas, diversas inaugurações que nós vamos fazer. Donizete foi o jogador homenageado antes da partida e marcou um gol. Naquele momento era quase difícil de saber o que estava sentindo, porque é o primeiro campeonato brasileiro que a Caldense estava disputando na primeira divisão do brasileiro, e eu jogava de volante. Nessa época eu passei para jogar de meio campista à frente, ajudando o ataque. Tive felicidade do primeiro gol nessa posição, fazer o gol que foi, graças a Deus, o primeiro da história. Foi há 39 anos? Há 39 anos, foi dia 9 de nove de 79 contra o Fluminense do Rio. Foi ótimo, foi ótimo. A minha vinda para a Caldense surgiu de um momento muito bonito na minha carreira, onde eu, quando eu cheguei aqui, fiz um campeonato. Caldense tinha acabado de subir para a primeira divisão, então foi o primeiro ano. Foi um ano maravilhoso, eu joguei com vários jogadores que me deram um suporte muito bom. E daí fui emprestado para o América Mineiro, fiz um campeonato brasileiro também excelente. E quando eu voltei, retornei aqui para a Poça de Caldense, estava emprestado. Quatro dias depois surgiu a proposta do Santos para me levar para a Vila Belmiro. Luiz Carlos Beleza também foi um dos nomes de destaque na Caldense por dois anos, na década de 1970. Logo depois, jogou no Santos, ao lado de Pelé. A venda foi concretizada com o jogo do Santos aqui com o Pelé, e renda totalmente para a Caldense. Então foi ótimo, para todo mundo. Para mim, a Caldense atravessava um momento muito difícil financeiramente, e aí deu um fôlego legal para a diretoria, e aí foi maravilhoso para ambas as partes. A torcida e familiares vieram prestigiar. E olha só quem encontramos no banco de reservas, assistindo a partida, cheio de orgulho do pai, Vandu, ex-atacante. O cantor Poços Caldense, Léo Love. Eu não vivi essa época dele, eu sou o filho mais novo, né? Mas eu sei das histórias, né, cara? Eu cresci no meio dessa galera, contando história, falando de música, violão, e churrasco, e festa. Então eu me sinto em casa, mesmo não tendo vivido a época deles, realmente, como profissionais, né? Mas eu gosto demais, eu também adoro futebol, um dia quis ser jogador, mas a música falou mais alto. Além do jogo, a Caldense realiza também uma cerimônia de premiação para os três principais goleadores, e o melhor artilheiro na sede do clube. Haverá um encontro com esses jogadores lá na Caldense, vão ser premiados e condecorados, assim, os artilheiros e os jogadores, enfim, uma série de premiações que nós vamos fazer lá nos salões da Associação Atlética Caldense.